Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vlog super legal com vocês A gente fez uma visita monitorada pela linha 13 Jade da CPTM aqui em São Paulo, na região de Guarulhos Eu não ia gravar vlog, então eu não fiz introdução, não fiz nada, mas chegou lá e eu achei tão legal que eu precisava compartilhar com vocês Então, essa introdução tá sendo gravada no final do vídeo, mas não tem problema, tá? Aí eu tô garantindo pra vocês que o vlog vale muito a pena, vocês vão conhecer as estações de trem Engenheiro Goulart, que já é um pouquinho antiga, né? Que ela já existe na linha 12 Safira A Guarulhos Secap e a Guarulhos Aeroportes, então eu tenho certeza que vocês vão gostar Maria, cadê você? Deu um oi pro pessoal Oi galera! Valeu a pena o nosso passeio? Muito legal Pessoal deve assistir? Deve, deve assistir, foi de bom Assistam até o final, gente, que tá valendo muito a pena vocês conhecerem os bastidores da construção dessas estações Gente, nós estamos aqui na estação, aeroporto Guarulhos ou é Guarulhos Aeroporto, Maria? É, Guarulhos Aeroporto Que é a nossa primeira parada oficial de descer, entrar na estação, tudo Então vocês vão ver em primeira mão, aqui a estação, como é que ela tá, o pessoal ainda tá trabalhando Gente, muito emocionante, uma engenheira, não é Maria? Não é muito emocionante? É muito emocionante, como engenheiras a gente tá aqui há alguns dias, poucos dias da inauguração da linha 13 Jade Olha só, gente, e pensar que daqui uns poucos dias a estação vai tá lotada de gente Aqui é bem barulhento por conta da avenida e eles ainda tão em obra, né? Então é uma coisa que não dá pra fazer, eu tô mostrando pra vocês a realidade mesmo E vai tá com barulho porque é assim que é a vida, né? Olha, tudo vazio, ó, só as pessoas trabalhando ali Cuidando dos últimos detalhes, que é a parte de finalização E aí pro outro lado, olha, o pessoal ali, eu dispersei do grupo, deixa eu voltar pra lá Aqui, ali atrás a gente tem aquele homenzinho ali de amarelo, olha Vai ser a parte onde vão ficar os ônibus que vão levar os passageiros até... Até onde, Maria? Até os terminais do aeroporto, né? Não, não, dois, três, mas não é ali, é pertinho Então, é pertinho, a Maria falou que é por ali, ó, ali Mas daí vai ter os ônibus aqui, que é passando esse portão aqui Esse portão ainda vai ter adequação porque devido a essa cobertura que eles tão fazendo Agora o portão tá errado, eu tenho que fazer de novo E ali tem mais um moço trabalhando Então olha o tamanho dessa estação E depois ali já começa a parte elevada dos trilhos Olha, o pessoal trabalhando ali à direita O pessoal da visita ali à frente Nós somos um grupo de algumas pessoas Não sei quantas são Olha, o pessoal trabalhando aqui à direita Aí aqui desse lado, olha, vai ter a parte de embarca Olha as catracas ali E aí ali, onde o moço tá limpando ali, vai ser a bilheteria E aí o pessoal tá indo ali pra outra parte Que é um outro acesso E vamos lá ver como é que é esse acesso Todo lugar, gente trabalhando Fios no chão Tô tendo que prestar atenção aqui e gravar pra vocês, hein? Olha só o carinho pra gravar esse vlog Ó, desse lado aqui tem um rio Um monte de mato Um lugar super selvagem Olha Os acessos são iguais, né? Só muda a mesma paisagem em volta Aqui do outro lado é a parte da avenida E aqui já é uma parte mais selva, mais mato Agora a gente tá em uma das plataformas aqui da estação Tá? Plataforma normal, como a gente já tá acostumada a ver Tem bastante gente trabalhando lá pro fundo E olha E ali no fundo tem um aeroporto Aqui, olha, já dá pra ver o aeroporto, a pista E aqui, olha, bem aqui tem um avião quase decolando Digo quase porque ele simplesmente estacionou ali, né? Mas ele tá quase decolando E aí continua pra lá a plataforma Olha, aqui é o outro lado da estação Olha, tem muita gente trabalhando ali Olha só como tá a produção Tem muita gente trabalhando E aqui a pista ainda tá sem os dormentes Olha, a pista não, né? Os trilhos Gente, eu perguntei aqui pro moço que tá guiando a nossa visita Né? Pro engenheiro E aqui, nessa parte, como tem o concreto E tem esses conjuntos de fixação aqui Não vai ter dormente, tá? Dormente só aparece em outro lote Aqui no lote 2 não tem E aí, quando aparecer os dormentes lá na outra Eu mostro pra vocês Que vai ser nas próximas estações Agora nós estamos na Guarulhos Secap Na segunda estação da paradinha de hoje Tô olhando pro chão, gente Porque tem algumas coisas assim Pelo chão, eu tô com medo de tropeçar, né? Já que eu tô com o primeiro ferido E agora a gente vai subir pra plataforma Essa estação é menorzinha do que a anterior Então eu vou fazer um panorama pra vocês E vou mostrar a plataforma Olha, por onde a gente tava passando agora Tá tudo muito protegidinho com lona Tem o pessoal trabalhando ali no fundo O pessoal aqui da visita Agora a gente vai subir a escada Essa estação aqui é diferente da outra Ela tem aqui, olha, uma plataforma central Que é onde eu tô agora E aí, daquele ladinho ali, olha Aqui Vai passar o trem E desse ladinho aqui vai passar trem também Então tem uma plataforma só Olha, bem comprida Vai ter escada rolante Vai ter escada fixa também E olha que vista, bicho Olha isso Que coisa mais linda Ficar aqui esperando o seu trem Enquanto você olha Pra essa paisagem maravilhosa Olha isso Gente, que coisa mais linda Do outro lado A vista também tem bastante vegetação Mas nem se compara a outra Que é maravilhosa É muito linda, né E aqui, olha Deixa eu mostrar os trilhos Os trilhos continuam naquela proposta Que eu falei pra vocês Do conjunto de fixação Não tem dormente, tá Pra quem não sabe o que é dormente É aquela madeirinha Que fica aqui Daí na próxima estação Acredito que vai ter Aí eu consigo mostrar pra vocês, tá Então aqui continua com a proposta De não ter dormente Ter esse joguinho de fixação Que é essa partezinha aqui, olha Aí tem várias, olha E agora tá focando no meu dedo Pera aí É aqui, aqui Aqui tem outra Gente, olha que legal Aqui tem as cadeiras Já prontinhas Pra as pessoas se sentarem Só que elas estão cobertas E aqui, olha Tem essa bifurcação Eles vão se encontrar Desse lado aqui E desse lado aqui Cadê meu dedinho? Aqui E eles vão se tornar Um trilho só ali Lado a lado Os dois trilhos Bem do ladinho Um do outro Lá na frente, olha Onde essa bifurcação acaba E aqui, gente O rapaz acabou de explicar Que o conceito Da estação É ter deixado tudo isso aqui aberto É tudo um vão livre, olha Nas laterais Pra aproveitar A iluminação natural Durante o dia, né Pra ter bastante ventilação Aqui venta muito É muito gostoso E foi o que eu falei pra ele Além de aproveitar a iluminação E aproveitar a ventilação Ainda você consegue aproveitar Essa paisagem maravilhosa, né Que o paisagismo aqui do bairro É muito bonito Olha que coisa mais linda E ainda essa lagoa, né Olha que, gente Muito gostoso aqui Muito mesmo Ventila muito, 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 muito gostoso As telhas Ele disse que a parte de fora São pintadas de branco Porque a luz, né Reflete e não entra abafando aqui Por exemplo, se fosse preto Ou cinza, escuro Do lado de fora Então achei muito bacana Você vê que por trás De tudo tem um grande conceito Então vamos embora Continuar a nossa visita Desse lado aqui Fica o terminal Né A rodoviária de Guarulhos E desse outro lado aqui Fica o hospital Ó O hospital geral de Guarulhos Estão tipo muito perto Da estação E aqui tá a passarelinha Da estação, olha Que é o acesso, né E agora, olha Sentido retornando, né Ao acesso, né Da estação Desse lado aqui Olha o tamanho Que é a estação Tem um outro acesso aqui Olha, vocês estão vendo Aqui uma escada Que desce ali Pra aquele ponto de ônibus Da IMTU Tá, olha o outro lado Desse lado aqui A estação é um pouquinho Mais curta Mas olhando já assim Dá pra ver Como a estação é grande Olha Aqui, olha A bilheteria Bilheteria blindada Tanto os vidros Quanto a alvenaria Tudo blindado Tem sistema de ar-condicionado Várias coisas Tudo muito bem pensado Parejo de concreto Subias, baria Vamos lá O que mais você aprendeu Sobre a blindagem Da bilheteria Olha lá a hora, gente 11h22 Gente, este aqui É o trecho estalhado Estalhado Olha Tem uma parte pra lá E uma parte pra cá Estalhada E tem a outra também Olha Aqui E ali Que é onde faz a curva E olha Eu não sei se eu vou conseguir Dar zoom pra vocês verem Mas acompanha o cabo Olha isso Pera aí Aqui, olha Bem aqui É onde acaba o cabo Olha O cabo ele vem dali E olha ele aqui Terminando vários cabinhas O zoom não ficou grande coisa, né, gente Por causa da qualidade Não tem muito o que fazer Tá bem longe Mas olha só A gente se sente pequenininho Perto de uma obra de arte dessas, gente Olha isso Muito grande E essa estratégia, assim De usar estalhada É pra conseguir ficar grandes vão Sem ter pilar Então ali vocês estão vendo Olha Cadê meu dedo? Tá aqui, ó Tem um pilar aqui Depois fica um grande vão Com a rodovia embaixo Sem nenhum pilar Então eles usam isso São cabos de aço Tá? Nada mais são do que cabos de aço Estalhados Pra conseguir segurar a ponte Por maiores vão Sem nenhum pilar embaixo Pra poder continuar passando Essa rodovia aí Que eu não sei qual é Olha a Maria Blogueirinha ali, gente Maria nem é Blogueirinha Mas tá achando que é Blogueirinha Tirando foto ali com a ponte Maria, ponte Maria, ponte Na estação aqui de Engenheiro Goulart Tem bicicletário Pra você poder guardar sua bike Caso você venha pedalando até aqui Queira ir pro trabalho Olha, gente A estação aqui de Engenheiro Goulart Já tá funcionando, né Porque tem a linha 12 Safira A gente tava vindo pelo acesso Do lado do Parque Tietê E agora tem aquele outro acesso Que é o da frente Que vai pra Avenida Assis Doutor Não, é Avenida Doutor Assis Ribeiro E logo vindo aqui Já tem a bilheteria Onde a gente vai comprar O nosso bilhetinho Gente, eu vou mostrar aqui No trilho mesmo da linha 12 Porque eu não vou lá pro outro lado Pra mostrar pra vocês Porque tá um pouco longe Mas olha Isso aqui que tá aqui no meio Que vocês tão vendo Isso, isso aqui, ó Isso aqui é um dormente, tá Vocês podem ver que tá ali escrito Algumas informações, né 300 kN e CPTM Então isso aqui é um dormente, tá Essa outra pecinha aqui Ela faz a conexão E vocês viram que lá na outra Na parte que é elevada Não tem esse dormente aqui Então essa é a diferença, tá Esse aqui, olha Ele é na linha reta Olha quando focar ali É que não tá dando pra ver, né Parece que ali é o fim do mundo Mas enfim, ele vem reto E segue pra cá E continua reto pra lá E agora o meu trem tá vindo Pessoal, agora a gente chegou aqui de volta Como eu já tinha falado pra vocês Eu amei a nossa visita Eu achei que foi muito legal Sem contar que eles passaram Várias informações pra gente Que no dia a dia A gente não se dá conta Do quanto tem detalhes Nas estações de trem, metrô E a gente usa no dia a dia A gente pega trem, metrô, ônibus A gente não se liga Do quanto é importante Toda essa preparação Na hora da montagem Então pra mim, assim Como engenheira Foi incrível E como blogueirinha, né gente Vou demonstrar pra vocês É ótimo E como engenheira Acrescentou muito pra mim De verdade Eu amei conhecer os bastidores Aí do nosso trenzão De todo dia 31 de março A linha começa a operar Aos finais de semana Depois em abril Ela vai operar Alguns dias da semana Assistidas pela equipe E parece que a partir de junho Ela começa a operar Normalmente pra todo mundo Então fica ligadinha Na programação da CPTM Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês gostem No post no blog Vai ter algumas fotos Algumas imagens E algumas explicações Das estações Caso vocês queiram Complementar aqui com o vlog Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau Dá tchau Maria Tchau galera Valeu Tchau